o próximo teste da batata então eu coloquei aqui o leite vou cozinhar essa batata no leite agora a primeira batata eu só tinha cozinhado com água e sal não gostei do sabor então essa vou cozinhar o leite onde está as minhas especiarias aqui vai ter cebola piquet vai ter um bouquet garni então eu vou ferver ela no leite e eu acredito que não vai ficar mais de uns 20 minutos após ferver então esse método de coção da batata do segundo teste da batata é cozida ao leite a primeira eu cozinhei com água e sal e esse método agora eu vou fazer assim então vamos ver a batata foi cozida cortei em rodelas e agora eu vou colocar o molho branco e levar para gratinar com um pouquinho de queijo ralado bom então tirei a minha batata do forno vou servi-la essa batata seria para acompanhamento do filé ou molho de vinho que só faz ser feito mas não gostei da apresentação dela a apresentação para mim não ficou muito simpática na minha palavra que falo bom e vou experimentar e o sabor para mim não ficou com aroma e não tô sentindo aquele cheiro daquela batata gratinada que se faz que a minha mãe fazia que vem esse da cozinha autoral né não tô aqui que é o teu toque final então eu vou testar uma outra batata ao meu modo também mas com outro sabor vamos lá vou testar até mais então aqui está a segunda parte das batatas que eu cozinhei ao leite no método de coção levou uns 25 minutos agreguei os queijos tem manteiga derretida por cima queijo ralado parmesão coloquei o queijo gorgonzola então agora vou levar ao forno para gratinar e esse molho de queijo dar uma secada porque agora eu quero fazer outro formato nas batata mas eu já tô essa percepção dessa receita que eu fiz eu já estou ficando mais animada e agora eu vou levar ela para resfriar no refrigerador a batata foi resfriada no refrigerador e agora eu vou moldar essa batata vou fazer uns molde nela para ficar um prato mais apresentável eu vou cortar toda ela para moldar ela olha como ela ficou ficou a batata moldadinha no prato para servir com filé vou tentar a batata ver como que ela ficou e vou cortar para ver olha só como ficou bonita a batata olha isso é que uma delícia também a batata deliciosa o meu próximo passo agora é ver como que ela vai ficar junto com o filé ao molho de vinho bom apetite também é isso corte para ser o prato principal o acompanhamento da batata gratinada que eu já fiz então eu vou fazer esse filé que é um escalote selado vou temperar ele com sal e depois eu vou agregar um molho o filé selado eu vou agregar aqui nesse nesse rosti o fundo que eu fiz escuro e o vinho e nele eu vou colocar o escalope o fundo eu já tinha dado uma temperada né então geralmente fundo tu não se tempera né mas o meu fundo como eu já tinha feito ele que era especialmente para isso eu já dei uma temperada a carne já estava temperada com sal então aqui está o filé que eu fiz agora eu vou colocar aqui esse molho tirei ele do molho mas vou colocar aqui para ver então o meu molho não ficou espesso ele ficou um molho muito suculento e a minha carne ela ficou muito ressequida parece uma carne de panela então agora eu vou testar um outro modo com o do filé do filé do filé no vou testar ver como é que eu faço no escalope ele ficou com uma textura boa e aqui nessa panela eu estou fazendo o meu molho de vinho Então, eu já mudei ele, aqui está os meus aromas dramatizados que eu fiz, depois eu vou tirar ali aquelas impurezas. E esse filé, então, eu vou fazer diferente, eu quero que ele fique bem esse cimento, e que ele fique mal passado. Olha aqui, a textura dele já dá para sentir, como é que ele está. Está aqui o segundo teste do meu filé, que eu coloquei o molho embaixo, e agora eu vou colocar um pouquinho do molho em cima. E eu cheguei a textura que eu queria, olha, uma carne que ela está suculenta, o sabor está uma maravilha. Olha só, toca na carne, o suco está lá. Então, o meu primeiro filé ficou ressecado, não gostei, porque eu coloquei em escalope e deixei na panela com o molho. Esse eu só selei, fiz o molho separado, e na hora de eu servir, eu coloquei o molho um pouco embaixo e um pouco em cima do prato, da carne. Sei que talvez esse prato não é apropriado para, esse prato não é para cortar carne, mas, para minha apresentação, para mostrar como eu estou testando, fazendo aqui em casa, então, eu adorei. Cheguei ao aroma, ao sabor, a percepção que eu queria do meu prato, e aquela emoção de tu ver, que tu consegue ir testando e fazer as coisas a teu modo, mas com qualidade. E mais uma cliente no evento que eu fiz fazer, para falar sobre o meu prato, que eu servi hoje. Eu quero começar falando sobre a salada, a apresentação da salada. Foi muito bonita, foi muito bom, um volume de prato super gostoso, a gente serviu, porque não era demais, era uma salada delicada, uma salada de alface, com tomate e com queijinho, estava muito delícia. Depois veio o segundo prato, que era isso que está aqui na minha frente, que, aliás, estava muito bom. Bem quente, um molho de vinho especial na carne, e essa batata que ela faz, era especial. É uma batata gratidada, que estava uma delícia. Eu nunca tinha comido uma coisa assim, tão bem montada. Ela faz muito bem, e ela faz, ficou perfeito o sabor, a temperatura. O filé que eu filmei hoje, eu estou em um evento, servindo com o cliente, e um cliente se propôs a falar do meu prato. Posso? Muito bem, então. O prato aqui da Chef Fussara estava delicioso, o filé estava no ponto perfeito, exatamente como tem que ser escolhido, gostoso, no ponto certo. O arroz também, perfeito. E essa batata é, com certeza, o que dá um tchan mais no prato. Gostosa, saborosa, molhadinha, de uma forma diferente, com alguma apresentação, uma explicação do prato. Houve um cuidado para quem tivesse alguma restrição alimentar também, era de servir. Então foi tudo perfeito, maravilhoso, muito gostoso mesmo. Dá de parabéns, Chef Fussara. Obrigado. Obrigado.